Oi meus amores lindos do meu coração, gente, a segunda parte pro vídeo não ficar muito longo eu tô fazendo aqui minha carne de panela e agora eu vou tampar ela pra pegar pressão vou dar uma experimentadinha pra ver se tá no ponto, o arrozinho tá aqui e aqui tá o ovo, eu coloquei dentro da geladeira a batata pra ela ficar... olha só como tá lá não dá pra ver, pra ela ficar... tô preocupada quando eu ver que voltar, gente pra ela ficar mais geladinha, né, porque eu gosto de comer salada de maionese quando a batata tá... tudo tá muito geladinho, acho que fica mais gostoso então é isso meus amores, eu vou mostrando pra vocês, tá? E aí 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 Gente, agora eu vou colocar maionese e um pouquinho de coentro Vai ficar muito bom Tem ovo, milho e batata Gente, eu acho que quanto mais maionese, quanto mais maionese melhor, porque fica mais cremoso, né E bem geladinho E bem geladinho, eu deixei as batatas na geladeira Ficou bem... não tem uma senhora pra dar cura Vou ver se eu acho um pimentão Vermelho Mas o importante é que tem ovo, batata, que é o importante E a maionese, né Vai carne Ah, entendi, porque Deixar assim nos sete O alvo está pronto, vamos ver se eu acho uma Deixa eu ver Ai, eu não coloquei tomate Na minha carne Não tem problema não Esqueci, gente Ai, eu vou colocar um pouquinho de repolho nessa salada de maionese Tá gostosa Vocês não tem noção como tá bom Eu pedi pra Linha pegar azeite Azeitonas pra ficar mais gostoso ainda Tá muito, 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 muito bom Pegou pressão E 5 minutinhos, tá pronto Agora eu vou colocar esse filantro dentro da... esse... Como que é o nome disso? Coentro Vou colocar o coentro dentro da geladeira Vamos tirar a louça E é isso, gente Vou lavar a louça E as costas Sutiã Você pode, Linha? Sim Tá muito bom Muito, 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 muito bom Muito, muito, muito bom Vamos lá Tchau 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 Eu vou experimentar pra ver se tá bom Tchau 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 Prova isso, Maia. Você pode provar. No YouTube. Como você diz muito quente em português? Quente, super quente. Muito quente. Bom? Não falo. Não, não falo. Você volta. Parece muito bom. Bom. Ok, eu vou explicar. Ah, o que? Sim. Gente, olha a cara da Sox. Que vontade de espancar. De bater, de morder, sei lá. Fazer tudo com ela. Fofita. Cute da mamãe. Meu turno. Fofiqhqh! Fofiqh! 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 Fofiqh. Fofiqh! Sabe, fofiqh! PAPA O que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Linda, maravilhosa como sempre Olha o que ela fez no meu dedo Ela arranhou, ela mordeu, quer dizer Então vamos limpar Nenê, fala oi Oi Dani Banana, gente, olha como eu só vi o número dela Dani Banana Então vamos lá limpar O que ela fez no meu dedo? Amém. 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 Gente, agora tem a bagunça que é a parte que dá mais preguiça, sério, é a parte que eu fico, caramba, por que que tem que acontecer isso? Por que que existe isso? Porque me dá muita preguiça de ter que limpar a casa à noite. Mas eu acho que é melhor limpar à noite também, tipo, no final da tarde, de manhã, porque à noite não... Peraí que eu tô falando aqui com o pessoal do canal. A Dani vai comprar um celular novo, então ela tá falando a respeito disso. Então, meus amores, eu falei que... Breve? Então eu gosto de limpar à noite e deixar a cozinha clean, porque de manhã, quando eu acordo, não tem nada. Pra fazer nada mesmo. Só é tomar um cafezinho da manhã, cafezinho entre aspas, né, que a gente costuma dizer café da manhã. Mas comer, sei lá, uma bananinha, enfim. E fica... Não tem nada pra limpar. Aí à tarde tem. À noite e à tarde eu acho que são os piores momentos. Tá. Então, meus amores, olha só, eu vou mostrar pra vocês como ficou o estado do fogão. O fogão, ele... Gente, eu tenho que... Eu uso esse produtinho, não sei se eu já mostrei pra vocês, mas eu uso esse produtinho aqui, que é pra passar no fogão, que ele é muito, 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 muito bom. E eu queria pedir desculpa pela minha cara, porque é muito chato ter que aparecer assim, deve estar assustando vocês, né. Ter que estar aparecendo assim no canal. Ah, gente, mas... É a realidade, né. Então fazer o quê? Tem que aceitar. Então eu vou ter que lavar tudo isso, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo. Vou ter que colocar um arroz numa... Numa... Sei lá, numa... Numa... Como que se fala, gente, o nome disso? Eu esqueci. É... Numa vasilha. Sim, vasilha. E o feijão também, colocar dentro da geladeira. Só quando o Rick chegar, eu faço isso. Então vamos lá limpar e acelerar o vídeo pra não ficar grande, né, porque... Tá, já tá irritando vocês. E tá tudo vocês aqui. Eu não estou em casa só, o irmão do Rick tá aqui, é só que você tá brincando debaixo da mesa. Então eu quero mostrar passo a passo pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito, muito, muito mesmo. Antes eu vou pegar um pano pra deixar a câmera em cima, pra não acontecer, ter risco de cair a água e não acontecer nada. Tchau, tchau. Amém. 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 Gente, agora tá assim, bem limpinho. As pessoas falaram que não pode se pegar, mas minha sogra sempre usou, ela falou que pode. E nunca foi arranhado, nunca mesmo. Agora se fosse preto, não usaria, ela falou, Eu lavei aqui as boquinhas E vou colocar agora pra secar, né Pra... Amiga, eu tô fazendo um vídeo e tô falando com você, tá? Tá, amiga? Depois eu assisti E aí eu coloquei pra secar Só dar umas batidinhas assim Passar no paninho mesmo Pra deixar sequinho, pra não Estragar a boca do fogão, né? O fogão não ficar danificado mais pra frente E só encaixar assim, ó Gente, como é que eu vou colocar aqui? Ah, não é aqui Tô colocando errado Limpinho Prontinho, gente, ficou assim Agora eu vou colocar as panelas aqui no lugar Pra deixar o ambiente mais agradável Meia-noite eu acho que fica ótimo A casa limpa, a cozinha limpa, a cozinha faz a diferença Então a cozinha tem que estar bem Gente, você tá que dito, né? Gente, você tá que dito, né? A cozinha limpa, 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 a cozinha limpa Amém. 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 É tudo limpo. Não vou passar por hoje porque eu passei ontem, então não precisa. Gente, é sempre assim. Eu vou limpar o chão. A chá tá bem pra atrapalhar. Não ajuda ou não atrapalha. Ô bichinha chata. Olha só a cara da... da cara lisa. Olha a cara lisa aqui. Ela tá olhando na pitinha aqui. Hum hum hum. Me sinalizando. Gente, é muito linda, né? Cadê a aguinha? Érica, fala oi de novo pro canal. Oi. Oi gente. Se apresenta. Oi gente, meu nome é Érica e eu moro no Brasil. E estou falando com a minha melhor amiga Daiane. Minha melhor amiga é Érica, gente. Minha melhor amiga mesmo. Melhor, melhor, melhor. Conto tudo pra ela, né amiga? Aham. Nós iremos por a Juntas em breve. Uhum. A Érica vai vir pra cá. E, gente... Eu vou finalizar... Ai, por que que é tão difícil ter que acordar só liso? Eu vou finalizar o vlog agora. Tudo limpinho. É tão bom assistir vídeos de pessoas que limpam a casa porque dá motivação, dá vontade da gente limpar. Mas vocês acham que pararam? Não. Agora eu vou limpar os quartos. Dobrar a roupa e separar as roupas limpas das sujas pra poder lavar. E o meu dia foi hoje assim, gente. Como sempre. Hoje é sexta-feira. Eu tenho que limpar a casa todo dia. Geralmente eu que limpo mais porque todo mundo trabalha, estuda. Então só eu fico em casa, né? Então eu espero que você tenha gostado. Amiga, finaliza o vlog. Finaliza. Finaliza o vlog. Então, pessoal. Eu não estou no vídeo, mas eu posso ouvir, posso sentir. E acho que é muito especial poder falar um vlog com vocês. E sei que todos vocês são especiais. E que minha amiga tenha muito sucesso no meu canal. Espero que vocês conhecem ela cada dia mais. Porque é incrível que ela fale muito por tantas coisas que ela diz. E é isso. Queria mandar um beijo pra todos. E tenha uma boa noite. Amiga, não querias curtir o canal, o vídeo e se inscrever no canal? Não. Se inscreva no canal e curte. Vocês vão gostar. Então é isso, meus amores. Erika, um, dois, três. Vamos falar tchau. 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 Beijo. Gente, só pra mostrar pra vocês como ficou limpinho. Cadê a linda? Cara lisa. Cara lisa. É isso. Olha só quem pode ser preso. Tchau, tchau. Mais uma. Obrigado.